A pessoa que estiver fora do seu domicílio eleitoral precisa realizar sua justificativa em qualquer local de votação no dia da eleição. As pessoas que não conseguirem devem procurar o cartório eleitoral até 60 dias depois do pleito e fazer a justificativa recebendo um protocolo daquela justificativa que ela alegar pelo fato de não ter votado. Em relação às pessoas que se habilitaram para votar em trânsito até o dia 21 de agosto, são obrigadas a votar no local onde escolheu. Caso esteja fora desse local, até mesmo no município de origem dela, ela precisa realizar sua justificativa.